Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. Niterói, na região metropolitana do Rio, tem quase 500 mil moradores e é a quinta cidade mais populosa do estado. O município, com 48 bairros, é dividido em cinco regiões. Os moradores do centro de Niterói sofrem com a desordem urbana, principalmente à noite. A Rua São João concentra a maior parte do comércio e é alvo de reclamações, como falta de limpeza, moradores de rua e segurança. Comerciantes e moradores da Rua Visconde de Uruguai enfrentam, há mais de um mês, uma obra para transformar um calçadão mais uma vez em uma via. A Visconde de Uruguai passa por vários quarteirões e quem vive ou frequenta a região afirma que as obras deveriam ser realizadas por etapas, um trecho de cada vez. No Engá, um dos IPTUs mais caros do município e onde está localizado o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a falta de segurança é a principal reclamação. A conservação das calçadas e ruas também fazem parte da lista. Em Icaraí, as ruas internas do bairro não são largas e sofrem com a carga e descarga de caminhões em locais não permitidos e carros estacionados irregularmente. As ruas também têm a iluminação prejudicada por causa das copas das árvores.